Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem com muita frequência que é, Thiago, usar cera, pomada, gel, esse tipo de produto para finalizar o cabelo, isso faz o cabelo cair, isso deixa o cabelo ressecado? E aí se você estiver achando meu rosto um pouco estranho aqui no vídeo, é porque eu fiz a harmonização facial há poucos dias e aí meu rosto ainda está um pouco inchado e tal, isso é normal, e aí ele vai desinchando e aí fica tudo certo. Então vamos lá, respondendo a pergunta aqui do vídeo, é o seguinte, se você usar da maneira correta e o produto certo, não vai cair o seu cabelo, não vai danificar, vai dar tudo certo. Mas se você usar da maneira errada ou um produto com uma qualidade ruim, pode ser que isso aconteça assim no seu cabelo. Mas fica tranquilo que eu vou te dar todas as dicas para isso não acontecer. E a primeira dica é, foge desses produtos de finalização de cabelo que tenha álcool na composição. Hoje em dia existem várias marcas e vários tipos de produto. Antigamente só tinha gel, aí depois chegou a cera, pomada, hoje tem até spray, que é um spray, cera em spray. E aí tem também cera em bastão, enfim, tem vários tipos e de várias marcas, mas o importante é você escolher um que não tenha álcool na composição, porque o álcool ele resseca o cabelo. O álcool na composição geralmente ele está ali para fazer secar, sabe? O produto não ficar emplastado no teu cabelo e ele dá uma secada mais rápido. Mas em compensação ele também resseca o seu cabelo. Inclusive esse é um dos maiores motivos que eu parei de usar o minoxidil para o cabelo, para queda de cabelo, porque o minoxidil tem álcool na composição. Então meu cabelo está ficando muito ressecado. Eu até falei com vocês lá pelo Instagram. Eu não lembro se eu falei aqui pelo YouTube, mas lá no Instagram eu falei várias vezes. E aí por isso até eu parei de usar o minoxidil. E hoje em dia eu tenho feito um outro procedimento para queda de cabelo. Já falei lá pelo Instagram, mas se vocês quiserem eu posso falar aqui no YouTube também. Se você tem essa questão aí de queda de cabelo, deixe aqui nos comentários que aí eu estou dando uma olhada. Se tiver bastante gente querendo que eu fale sobre isso aqui no YouTube, eu falo sobre isso aqui também. Mas é isso. Primeira dica é foge dos produtos que tem álcool na composição. Mas se você tiver com o cabelo ressecado, fica ligado que no final do vídeo eu vou te dar uma dica muito boa para você resolver isso. Vamos lá. Segunda dica para você usar esse tipo de finalizador no cabelo, cera, gel, pomada, sem fazer o seu cabelo cair e sem deixar ele ressecado, é você não aplicar esse produto na raiz do cabelo. Porque você aplicar esse produto na raiz do cabelo, vai deixar o seu cabelo oleoso, a sua raiz ali oleosa e a probabilidade de te dar caspa é muito grande. E aí se você tiver, se você sempre usar esse produto, se você usar todos os dias você usa cera, pomada, cara vai acumulando ali no esse, o produto ali no seu couro cabeludo e aí a caspa com o tempo essa caspa pode acabar vindo causar uma queda de cabelo. E aí, gente, o ideal, a forma correta de você usar a cera, a gel, pomada, é você passar, botar um pouco na palma da tua mão, tu esfrega até ela sumir na tua mão e depois você vai espalhando ali no comprimento e na ponta do teu cabelo, mas sem esfregar na raiz. Esse tipo de produto não é para você passar na raiz, é comprimento e ponta. Terceira dica é não dormir com esse tipo de produto no cabelo, porque isso pode entupir os seus bulbos capilares e com o tempo te dar caspa, seborréia e até mesmo a queda de cabelo. A seborréia e a queda de cabelo pode demorar um tempinho para acontecer, mas a caspa, às vezes uma única noite já é o suficiente para elas aparecerem. E aí para isso não acontecer, é interessante você lavar o seu cabelo antes de você dormir para tirar esses produtos, mas você tem que fazer isso com certo tempo para dar tempo do seu cabelo secar. Porque dormir com o cabelo molhado também pode te dar caspa, seborréia, até mesmo a queda de cabelo. E aí esse lance de dormir com o cabelo molhado, quem já é inscrito aqui no canal já está cansado de saber porque eu já falei isso outras vezes por aqui. Inclusive se você curte esse tipo de conteúdo de cuidado masculino, moda masculina, se inscreve aqui no canal, é só você clicar nesse botão vermelho, que aí, cara, quando você entrar no YouTube, o próprio YouTube já vai te sugerir os vídeos aqui no canal e você vai vendo pelos temas ali o que te interessa e você vai assistindo e vai ficando por dentro de tudo. Mas voltando aqui, cara, a minha sugestão é que você evite dormir com esse tipo de produto no cabelo. Mas eu sei que às vezes nem sempre, né, na correria do dia a dia a gente consegue. Mas, cara, faz o esforço pra você evitar o máximo possível. Sabe, sempre que der, você lava o cabelo antes pra dar tempo de secar, qualquer coisa você seca com o secador, mas evita dormir com esse tipo de produto no cabelo. Quarta dica é você usar um shampoo anti-resíduo uma ou no máximo duas vezes por semana. Mas essa dica é só pra quem usa cera, gel, esse tipo de finalização no cabelo, todos os dias. Porque aí, esse shampoo anti-resíduo, ele dá uma geral mais profunda ali na raiz do seu cabelo. Mas se você não usa cera ou gel todos os dias, você não precisa usar o anti-resíduo, o shampoo anti-resíduo, você pode usar o seu shampoo normal que ele já vai dar conta do recado. E aí, eu falei de usar o shampoo anti-resíduo uma ou no máximo duas vezes por semana, porque ele pode, como ele limpa muito o couro cabeludo, pode ser que ele deixe o seu cabelo bem ressecado. Então, assim, essa é a dica. Uma ou duas vezes, no máximo. Quinta dica é abusar da hidratação. O que acontece? Por mais que a gente esteja usando produtos de qualidade, que não tenha álcool na composição deles, se a gente usar todos os dias, não tem como. O comprimento e principalmente as pontas do cabelo começam a ficar ressecado. E aí, você faz uma hidratação no cabelo pelo menos uma vez por semana. Aqui no canal, tem um vídeo que eu faço uma hidratação em 5 minutos com vocês ali na tela. Então, se você não sabe fazer hidratação, nunca fez, não faz a mínima ideia do que é isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. E aí, tem um outro tipo de hidratação, que eu nunca falei dessa hidratação aqui no canal, que é o co-washing, que é você lavar o seu cabelo só com um condicionador. Mas isso é interessante você... É interessante não. Você só deve fazer o dia que você não usar um finalizador, nem uma cera, nem gel, nada disso no cabelo. E aí, você pode lavar só o condicionador, que ele vai ajudar ali a hidratar o seu cabelo e também não usar o shampoo. O que acontece? O shampoo, ele tem vários produtos na composição dele, inclusive parabéns, que é um... Ele acaba ressecando o cabelo. Então, às vezes você não usar shampoo pode ser interessante. Mas aí, gente, tem que usar o bom senso. Primeira coisa é... Eu nem costumo falar muito de co-washing, porque assim, eu não gosto muito de fazer, então eu fico até meio assim de indicar. Mas eu sei que cada cabelo é de um jeito. No meu cabelo, não funciona muito bem co-washing, então eu raramente faço. Mas vamos lá, só pra frisar aqui e ficar bem claro. Se você for fazer o co-washing, que é lavar o seu cabelo só com o condicionador, você só deve fazer isso o dia que você não usar nenhuma cera ou gel no seu cabelo. E também não é você fazer isso sempre, você faz de vez em quando. E aí, se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários. Parabéns, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!